Música Boas pessoal parece que os anunciamentos deste ano ou até não é bem um anúncio a mais uma base de E ter registrado a marca Parece que a Nintendo, principalmente hoje, vamos ter um Nintendo Direct Que revelará mais sobre o serviço online da Switch Mas também apresentará novos jogos da Nintendo Switch e 3DS No entanto ainda não sabemos o que esperar em termos de novidades Enquanto esperámos pelas 23 horas em Portugal continental e 19 horas de Brasília Começam a surgir possíveis indicações sobre o esperado da transmissão Segundo informações descobertas no Japão via Reset Era A Nintendo registrou 4 novas marcas que sugerem novos jogos em séries Conhecidas Golden Sun é uma aclamada série da Nintendo Há 8 anos permanece adormecida Golden Sun Darkdown foi o lançamento mais recente desta série Chegou às lojas em 2010 para Nintendo DS Agora começámos a especular se a Nintendo poderá realmente anunciar um novo jogo Desta série seria verdadeiramente fantástico E mais uma forte razão de adquirir uma Nintendo Switch Além de registar o novo Golden Sun a Nintendo registou ainda Nomes Wrecking Crew, Rhythm and Heaven e Mario Super Sluggers O Mario Super Sluggers é o de futebol O que toda a gente conhece aqui em jogo Wrecking Crew é um clássico da NES lançado em 1985 Poderá ser perfeito para inaugurar o serviço online da Switch Enquanto é um jogo de baseball lançado pela Nintendo em 2008 para Switch A Rhythm and Heaven é um segundo jogo da série de música Rhythm da Nintendo A primeiro lançado na Europa onde recebeu o nome de Rhythm and Paradise Rhythm and Heaven Mega Mix chegou em 2015 à Nintendo 3DS E é o mais recente nesta série Será que vamos assistir ao regresso a reclamar das séries clássicos Pessoal desculpem lá tive aqui um erro Só que no Slammers é Super Mario Slammers É aquele de Baseball Não de Futebol ainda não É outro nome São boas notícias Golden Sun já é um RPG que eu adoro E joguei muito na minha Game Boy Advance Naquele tempo Golden Sun 1 e o 2 Depois tivemos o da DS também que joguei e adorei muito Acho que era fixe se voltasse a Nintendo Switch Também sei se para Switch ou para 3DS Vamos ver o que é que a Nintendo Vai trazer Vai revelar hoje no Nintendo Direct E opa isto passa por rumores Não é bem ao certo São coisas que a Nintendo resistou E vamos lá ver o que a Nintendo Nos vai trazer no Nintendo Direct 2 Às 23 horas pessoal Daqui é tudo KGames despede-se Muito obrigado por assistirem aqui mais uma notícia no canal KGames E a gameplay que vocês estão a assistir É Breakers Da New Geo Por isso Daqui é tudo KGames off Fui manel Olá pessoal aqui é KGames Se gostarem aqui do canal KGames Não se esqueçam de subscrever E vejam mais vídeos aqui e séries no canal KGames E KGames off my friend Fui!